Fala meus amigos, estamos aí saindo de Guaianazes, vaziozinho, agora bora lá em busca daquela bombarre lá, carregar a bobina, tomara, tomara, que esteja pronta aquela bobina já pra chegar, carregar e vai lá e bora. Se não, o toco vai ser certo lá, certeza, 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 tô com o meu DPS ligado aqui, porque eu não sei sair daqui de dentro, tô é com fome, meu Deus. Dormi bastante, consegui descansar bastante, cheguei aqui, era três horas da manhã, aí dormi, o cara me acordou sete, seis e meia pra entrar pra dentro, aí sete e meia pra desamarrar, aí desamarrei e... E daí eu voltei a dormir, mas daí eu tive que ficar puxando o cabelo pra trás pra descarregar, não é mão? Aí fiquei dormindo uns pouquinhos, mas tá bom. Ai, quebra-bola, arrapei, ó. Meu! Quebra-mola apagada? Hoje eu quase arrapei um carregado ainda. Caramba! O cara foi arrampar um carabal assim, que o cara vê que o cara não vai parar, é mais fácil o cara largar o caminhão, tipo assim, pra ele arrampar de uma vez do que o cara arrampar com ele freando. E o cara arrampar com ele freando, na hora que ele cair, ele arrebenta tudo. Ai, só por Deus, né? Já descarreguei aqui nesse lugar aqui também. Só não lembro o que era, se era MDF. Se era MDF também. Podia ter uma padaria aqui, assim, que não tem movimento, o cara comer um bonzinho, quentinho. Tomaram um cafezinho, um sem café, olha. Então, botar uma cafeína no sangue e o meu dia fica uma bosta. Duas vezes. Duas vezes. Duas vezes. Kassamy já tá bom, tio, ó. O cara não saiu. Ele tá doido. Dá vontade. Tchau, obrigado. Fala, meus amigos. Ontem eu vi uma foto de Instagram, enxame muita atenção. Eu acho que não chamaria só a ter minha atenção e chama de todo mundo órgão. Do quanto o povo é arrogante na questão de caminhão. Na questão dos caminhão altos principalmente. Como estava acontecendo aquelas coisas lá do acidente lá em coijarada. E caminhão alto mata gente. Claro, caminhão alto não mata ninguém. Mas a irresponsabilidade dos outros é prestar atenção no prato. Porque se o cara tem uma colisão traseira. É 50% só de chance para o cara sair leso. E eu sei porque eu já bati atrás no caminhão. Eu sei como é que é. O cara não quer bater alguma coisa. O cara não quer. Mas o cara tem que estar no máximo. O problema é que o cara tem que cuidar do cara. Eu tenho que cuidar de mim. E tem que cuidar das outras pessoas. Tipo o traseira. Eu tenho que ficar ligado no meu caminhão. Eu tenho que ficar ligado naquele ônibus lá. Eu tenho que ficar ligado nas pessoas que vem atrás. Aqui nos carros. Na direita também. Tipo o cara tem que ficar. É um giro muito grande. É uma responsabilidade muito grande. Esse debate muito na questão de caminhão alto ser o problema de tudo isso. Eu tinha ouvido uma foto que olha. Tipo. Não. O cara pegar aquela foto assim. Lá e esfregar nas fuças lá. De quem fala que o caminhão alto mata gente. Coisarada. É. É. É meio. Tipo. Como é que eu vou dizer. É um assunto que não é agradável para falar. Porque. Tipo. A foto. Se o cara ver. Não dá para acreditar. Tipo. Uma carreta original assim. Uma carreta original baixinha. Para vocês aí. Então. Eu vou botar uma foto depois ali. Uma biguda. Uma biguda. Se eu não me engano. Era uma biguda. A gente não escreve muita menção. Mas se eu não me engano. Era no C620. O C620 entrou embaixo da caminhão. Em baixo assim. Esmagou a caminhão. Agora imagina para vocês aí. Que. Que caminhão alto. Que mata. Que mata as pessoas. Vemopy. É. 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 Incluente. Compen donde. É. Que o cara tá desligado. O cara não quer que aconteça. Aí que acontece. Impecedorapt доступlands. E. Muitas das vezes. Não é nem culpa do cara. Tipo. Mas agora. E. É. E acabou pótorial. Tipo. Tomme caimãozinha. Não. É. Ou é contra o cara. Na hora que tu bate atrás, a chance do cara sair lesa é pra só ter uns 50% de chances do cara sair lesa. E o resto, meu arredo, é só por Deus. Que nem a minha lá, meu acidente. Meu acidente, isso que, tipo, como é que eu ia dizer? A sorte é que eu tava bem dizer vazio, né? Tava com 5 mil quilos. Mas se eu tivesse com uma carguinha de, digamos, uns 15 mil quilos, eu já tinha me lascado. Tem aqui, ó, o painel aqui, tipo assim, ó. Do painel aqui, ó, tipo assim, ó, veio parar no meu joelho aqui, tá ligado? Postou na câmera. Então, pra vocês verem, eu bati no caminhão baixo, no baú. Caminhão baixo. Se eu tivesse pesado, se tivesse com uma carga pesada, não, com peso certo, 15 mil quilos, eu tinha me lascado. Ou eu tinha quebrado as pernas, ou eu tinha empolgido, alguma coisa ia acontecer. Mas quando eu tava lá, eu ia sair lesa, graças a Deus. Então, não é caminhão alto. Não é... O povo é muito ignorante na questão do caminhão. De, ah, porque caminhão não pode isso, caminhão não pode aquilo, caminhão não pode ir de outro. Eu não sei por que tanta infância do caminhão, sendo que tudo... Eu te movo no Brasil o caminhão, cara. Só caminhão. Eu te movo aí, ó. Pra te ver, quantos caminhão o cara vem rodando ali, ó. Só dá caminhão. O trânsito para, tipo, dá uma fila, o cara só vê caminhão. Só vê caminhão. Só vê caminhão. E... É um troço muito... Muito restrito, tipo, muito... Muita marcação em cima de uma coisa que move o Brasil também. Muita marcação, assim, de uma policia nessa cidade. Tipo... É... Olha, é... É, 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 é... Dá até uma conselha, né? Porque... Muita equilitação, sim, é... Em coisa nada a ver. Com uma cabinha de porco, uma marinha, uma luz... É, que... Mantena pra frente. O que que mantena pra frente tem a ver com... Com... O que que vai causar de errado mantena pra frente? Tipo... Muita coisinha mínima, assim, que não tem um... O que implicar e... O que eu posso fazer? É... É confinado. O cara... Os caras precisavam falar tudo assim, O cara fica meia hora falando, não abafando, não... Que não fala tudo, né? Que eu... 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 Eu não consigo falar nada com essas coisas. Eu gosto de... Não tem um porquê, hein? Ficar assim, mudando. É... Coisa mínima, que não vai mudar nada na vida de ninguém. Não vai mudar na vida do policial. Não vai mudar na vida da empresa. Não vai mudar nada, 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 nada. É só desabado. Aí, o tio, pecado. Nós temos ido a ir lá em Porto Alegre. Vamos ver se carregamos dois, se deve ter certo, vamos carregar oito Mas se vai pra lá também Se não vai carregar, amanhã vai carregar Se você tá na mesma questão, vai dar sorte Se carregar oito, eu consigo fazer duas Se não, se não, faça só os inscritos É, mano Você tá doido Ó a carregada de pedra e de mármore Dá uma desbandeira, pai, não tem o que fazer Vamos dar Só o doido, desbandeira E o pau dólar